Notícias que nós temos, vamos dizer mais da área policial. Uma, já dei-se na abertura, vou dizer de novo. A Polícia Civil de São Paulo abriu investigação sobre o caso da empresa Laranja. Temos, portanto, que foi, que recebeu dinheiro da empresa que intermediou o negócio do patrocínio do Corinthians. Temos, com isso, a possibilidade de descobrir para quem que a empresa Laranja fez duas remessas na casa de 500 mil reais. Teremos, eventualmente, com decisão judicial de quebra de sigilo bancário, saber quem são as duas pessoas que receberam dinheiro da intermediadora do negócio do Corinthians com a casa de apostas que a patrocina. Agora, o Corinthians está uma festa, né? O Juca, diga. Primeiro, a enquete, a enquete, depois tem que saber como é que está, ficou meio perdida com esse início. E a segunda coisa, que o nosso Marrinho Rodrigo não falou de like, ele está claudicando nisso aí. Não é, não? Fala só. Vamos botar aqui mil de meta, que é a meta que a gente tem mantido e conseguiremos atingir com o nosso ritmo de semanal. Para a nossa enquete, 65% acham que não feriu a ética, não feriu o fair play. 35% acham que feriu o fair play. Eu estou entre esses 35% com todas essas nuances já citadas aqui, que não responsabilizam o autor do gol. Eu nem falo o nome dele para que ninguém venha dizer que esse menino tem alguma responsabilidade no que aconteceu. Muito bem. Agora, eu sou um romântico, idealista, absolutamente incorrigível, então eu gostaria que o América tivesse devolvido o gol. Teve tempo para fazer isso, como não fez, eu acho que o fair e o fair play. Eu falava de caso de polícia? Muito bem. Outro caso de polícia, Ana Marrinha, que coisa maravilhosa, não é bem um caso de polícia, mas é um caso de polícia, porque envolve alguém que esteve preso e provavelmente voltará para a cadeia. Daniel Alves, agora intermediário de jogadores, de um menino da seleção brasileira sub-17, que magnífico exemplo que tem Daniel Alves para dar para esse garoto. Muito bom jogador, aliás, né? Porque eu vi jogando já dois jogos do esporte contra o Atlético Mineiro, agora o 17 anos lateral direito, muito bom, sobe no ataque, enfim, é um bom jogador. É uma revelação aí. Agora, curioso que alguém escolha o Daniel Alves como agente intermediário nessa altura do campeonato, sem nem saber se ele vai estar solto esse tempo todo, visto que ele está, por enquanto, numa liberdade provisória. Não é garantido que ele ficará solto, mas, assim, de qualquer jeito... É, exatamente, pode voltar, pode ter decisões que revertam, enfim. Agora, eu fico pensando, quem faz a carreira do Pedro Lima, o que está pensando para ele no futuro? O Daniel Alves vai dar conselhos para ele? Vai ligar e falar assim, olha, na sua carreira você deve se conduzir de tal e tal, tal jeito? Não sei, e no mundo do futebol, será que ele é tão permissivo que o Daniel Alves vai ter entrada em clubes para negociar? Ele vai chegar lá no clube europeu e todo mundo vai achar normal ele sentar na mesa como agente e participar da negociação? Olha, está o Daniel Alves aqui que está cumprindo uma... Está provisoriamente livre por estupro, não é por um crime, sei lá, de evasão de renda, qualquer coisa desse crime financeiro, não. É um crime gravíssimo, está aqui para negociar com a gente. Sei lá, é uma situação bizarra para... Eu também fico... Eu fiquei muito surpreso também com essa informação. Muito que bem! Vamos agora botar o olho nos tipos. Para falar de duas reportagens, uma no UOL, outra no Metrópolis. Do UOL, o repórter Rubem Betta, do UOL do Rio de Janeiro, trouxe com exclusividade as investigações em torno do senador Romário e do homem forte do futebol do Flamengo, Marcos Brás. Polícia Federal investigando esquemas de corrupção envolvendo ambos em projetos de esporte da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura do Rio. dinheiro de uma ONG que teria sido desviado? Coisa feia, não é, Marrinha? Então, Juca, o caso é grave, porém, eu acho que a gente tem que fazer uma observação. Hoje, o que tem na investigação é uma delação de um sujeito que foi preso e a gente já viu como é delação no Brasil, né? E aí você olha, o Rubem Betta é um repórter brilhante. Ele fez uma matéria sobre o Comperge aqui, no governo do Estado, quase derrubou o Cláudio Castro, né? 4 a 3 não foi derrubado, né? É, por detalhes no tribunal, os próprios juízes reconheceram que tinha um monte de prova. Então, o Rubem Betta tem muita credibilidade. Mas, assim, o meu ponto disso aí é que, por enquanto, a investigação, e eu li bem a matéria, ela só está sustentada na delação. Não tem ali provas, né? Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Eu já vi que o Romário se manifestou aqui dizendo que essa delação foi anulada no STJ. Eu não tive tempo de conferir, porque foi um pouco antes aqui de entrar o programa. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco o andamento das investigações. O caso é grave, porque, imagina, desvio de dinheiro de uma ONG para a gestão ali de uma vila olímpica, né, de esporte, que tem várias desse tipo aqui, que são geridas pela prefeitura. Mas, por enquanto, ela está numa delação. Então, eu gostaria de esperar mais o andamento dessa investigação. E o caso revelado pelo repórter Paulo Capelli, do Metrópolis, sobre o Ninho do Urubu, que o delegado que indiciou o presidente do Flamengo, o então presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, na verdade é meio aparentado com um dos homens mais influentes na Gávea, o Cacau Cota, e que isto pode causar uma verdadeira reviravolta no caso do Ninho. Como é que você viu essa notícia? O Cacau, inclusive, tem uma conexão com o Braz, porque o que aconteceu? Ele era diretor de relações externas, brigou com o Marcos Braz, tem uma racha dentro da diretoria do Flamengo, e o Cacau foi meio que afastado das suas funções por conta dessa briga. Agora, essa história dele ter uma relação com o delegado era uma coisa que era falada nos bastidores, mas nunca comprovada. A condução toda do caso do Ninho me parece que não é boa, no sentido de que demorou muito, a investigação não parece muito aprofundada, então surge mais uma questão que coloca em dúvida essa investigação, eu acho que deveria ter tido muito mais cuidado com um caso seríssimo como esse, a gente já está há cinco anos, até hoje você não tem, de fato, condenação, já era para ter condenação, por enquanto está nessa coisa, teve réus, o Bandeira, por exemplo, foi um dos réus que foi colocado, e a defesa dele sempre questionou essa denúncia, mas assim, você nunca teve sequência, eu acho que para as vítimas, que são as pessoas mais importantes, as famílias dos garotos, eles precisavam de uma resposta do Estado brasileiro e da Justiça brasileira do que aconteceu ali e quem é responsável por aquilo ali, já é muito tempo, cinco anos, mais uma demonstração de que teve um problema na investigação, é mais um golpe para essas pessoas. E o acerto, só uma curiosidade minha, faltava uma família, já foi acertado tudo com as famílias? Não, a família, ela não aceitou o valor proposto pelo Flamengo, entrou na Justiça e ganhou, ganhou na primeira instância e ganhou na segunda instância, a família do Christian, que era o goleiro, era até o jogador dos garotos que morreram, que mais tinha a chance de projeção, porque eram goleiros da seleção brasileira, e tal, não sei o quê, então eles ganharam, acho que o valor foi 3 milhões, mas posso estar errado, e aí eles ganharam um valor diferente do que era o valor que o Flamengo tinha acordado com as outras nove famílias. Muito bem, olha aqui, o Thales Augusto Nascimento Viotti manda o seguinte recado para mim, Juca, não é só o cartão vermelho, é o posse de bola também, dos programas que dão gosto de ver do início ao fim, parabéns e um forte abraço. Thales, eu te agradeço pela parte que nos cabe ao Trajano e a mim, pelo posse de bola, mas é que os outros três são muito chatos, o Ampura, o Arnaldo, o Mauro, tá bom? O Danilo também, o Danilo também. É, o Lavieri, eu acho que é mais, eu acho que ele é mais digerível, né, Zé? Mas os outros três são muito chatos, então é por isso que eu estou dizendo, aqui não, os três são ótimos, entendeu? Então você tem que ver do começo ao fim mesmo. Bom, quando você fala do começo ao fim, me lembra, no tempo de Colégio São Bento, meu querido amigo Ivair, professor da UERJ, aposentado já, e ele tinha um vozeirão, ele gostava de imitar um narrador, um narrador português, que fazia a chamada do Canhões de Navarone, que era um filme que foi muito sucesso durante um tempo. Então ele dizia, não vou imitar em português, mas ele dizia, assiste os Canhões de Navarone, com Antônio e Kim, que trabalha do início até o fim. Essa parte ficou marcada para mim durante anos, porque ele enchia o saco da gente, foi assim, olha o início até o fim, com Antônio e Kim, você falando aí, me lembrei. Eu tinha um professor, eu tinha um professor de matemática, Zé, que quando interrompiam muito, muito a aula para explicação de teoremas, não sei o que e tal, ele se irritava e dizia assim, vamos continuar, vamos continuar, até o dia que um colega disse, professor, vamos conter, porque no ar nós já estamos. Foi posto para fora da classe. Muito bem, pusemos o olho nos tipos, vamos falar agora de cultura, vamos falar de cultura e tem vinheta quando o esporte é cultura. Eu quero fazer menção a duas coisas, ao relançamento por esse batalhador da literatura esportiva brasileira, editor do livro de futebol, o livro A História do Futebol Brasileiro, do Olímpicos, Tomás Mazzoni, reeditada em e-book, você encontra ou na Amazon, ou no site do livro de futebol, www.livrosdefutebol.com.br. Isso aí é uma joia, isso aí é um documento raríssimo que está sendo reeditado graças a esse esforço da editora. E tem um prefácio que escolheram para fazer o prefácio contemporâneo do Tomás Mazzoni. Estou vendo ali, olha ali na casa. Olha aí a pegada no pé. Aproveitou para finetar o momento cultural. É, o momento cultural. Você vê, Marrinha, eu acabei de fazer um elogio a ele, dizendo que... Mas não tem jeito, aí é a coisa do escorpião, ele não perde a chance. É a maldade em pessoas, Zé Trajano. Olha aqui. E quero falar, eu já vi os dois primeiros capítulos, estou louco para ver os dois próximos, do documentário sobre o Romário, o cara que é muito bom e com novidades. Eu, por exemplo, não sabia da história de como é que ele foi parar no PSV, que foi por um engano que ele foi parar no PSV. Eu não vou fazer spoiler, mas vale a pena ver. Está no Max. E é uma co-produção também, eu posso estar enganado, mas acho que é uma co-produção com o UOL. Mas vale a pena ver. Não, acho que não, Juca. Não? Mas, enfim... Olha aqui, Juca, aí no momento da cultura, nós temos que ler aquela mensagem que fala aí do Marrinha. não pode deixar passar. É um negócio, é um momento importante no nosso cartão vermelho. Épico. Épico. Eu ia comentar, só que o Bruno Maia, que é um dos produtores, até ia tomar um café com ele essa semana. É o diretor. E é o diretor. Ele é um cara multitalentoso, não é, meu? Porque ele é um cara que tem que pagar o valor. Ele foi vice-presidente de marketing do Vasco, ele tem uma participação muito nessa coisa de inovação em marketing, enfim. Isso. É um cara... E conseguiu entrevistar muito bons, guardiola. Eu ainda não consegui começar a série, porque ainda não consegui sentar para si, mas o que você ouvi do trailer é realmente apetitoso, digamos assim, Juca. Já me contaram isso, tem muita história escondida, história que você não sabia. Já me falaram, pessoas que já assistiram três, quatro, dois capítulos, falaram que tinha muita história escondida. Isso, histórias... Vamos dar uma mensagem, então. A mensagem do nosso... Eu não sei o nome dele, você está com a mensagem aí? Eu vou ler. Eu vou ler. Mas tem um jogo do Romário contra o Esteu Alvo Careste, que é uma história fabulosa também. Que é uma história fabulosa. Que o técnico deixa ele de gelo. Três dias, não fala com ele. Mas olha, veja, veja que vale a pena. Meu nome é João Alcântara e sou de Belo Horizonte. Sou fã número zero do Cartão Vermelho. Ouço rigorosamente todos os episódios, embora não assista a nenhum deles ao vivo. Ouço sempre no Spotify, usualmente, às sextas-feiras. Ouvindo o episódio dessa semana, tomei um baita susto quando o Rodrigo Matos, o Marrinha, indicou o livro A Mais Recôndita Memória dos Homens. Primeiro, porque eu sou muito fã do livro. Quase um militante da causa. Segundo, porque ele é muito pouco falado e divulgado. Fico muito feliz quando falam dele. Se a dica do Marrinha na semana passada não for suficiente para que o Trajano e o Juca leiam o livro, fiquem ao menos com a palavra de um moço que está começando aí e tem talento. O nome dele é Chico Buarque de Holanda, que disse o seguinte sobre o livro indicado pelo Marrinha. Após ler esse livro, A Mais Recôndita Memória dos Homens, não sei como poderei voltar a escrever novamente. Como sei que o Juca também é fã do Chico e o Trajano Hidem, além de fã, amigo, acho que os três ficariam felizes em saber que a dica do Rodrigo Matos é avalizada pelo Chico. Sem dúvida nenhuma. Um momento com a cultura importante no programa de hoje. E o Marrinha acrescentou nos bastidores, Zé, o seguinte, é bem capaz de eu só ter tido a indicação desse livro, que foi minha mãe que me indicou, porque ela... O curso de leitura dela. Exatamente. Ela tem o curso de leitura. Enfim, são senhoras e todas elas gostam do Chico Buarque. Eu não perguntei para ela exatamente. Ela me trouxe o livro e falou, leia, muito bom, você adorou e tal. Mas assim, é possível que ela tenha tido a referência do Chico Buarque. Eu vou até perguntar para ela depois. Então, ao que eu comentei... Eu comentei... Oi. Sim. Diga-se. que o Chico não cumpriu a palavra dele, que ele está dizendo aí. Que ele está lançando o livro agora sobre a infância dele lá na Itália, Bambino a Roma. Não, só para construir... De repente, ele escreveu antes, Trajando. Vamos dar um benefício da dúvida aqui. Com certeza. Sabe lá o quanto ele sofreu para escrever esse livro, não é? Exatamente. Agora, ainda nos bastidores, como o Marrinha fez esse comentário, que era um grupo de senhoras muito fãs do Chico Buarque, eu contra-argumentei. senhoras fãs do Chico Buarque, é fácil encontrar. Queria ver o Chico Buarque ter adolescentes fãs como o Tenza Trajano. Como o quê? Como o quê? Marrinha respondeu. O Zé Trajano virou hipster. E eu preciso saber o que é hipster. Você, por favor, me explique. Não, eu estou falando que ele está meio na moda. Ou a América está na moda. Ou a América está virando um time cool. É, exatamente. Eu não sei se vocês viram. É porque é impublicável aqui para a gente. Mas a canção que a torcida do América entrou para o André Palada. A música é maravilhosa. É inacreditável. Dos melhores momentos do futebol brasileiro desse semestre. Muito bem. E ele ainda sai fazendo acenando, né, Trajano? É verdade. Ele gostou. Sai tudo. Nós temos um vídeo do Chico Buarque falando das cozinhas solidárias. Vamos colocar no ar e, em seguida, prepare-se para levar um soco. Que nós vamos por no ar um vídeo da entrada em campo do Clube Palestino no Chile. Mas primeiro o Chico e as cozinhas solidárias. A Cozinha Solidária de Porto Alegre está preparando e distribuindo marmitas para as vítimas da enchente. Você também pode contribuir para a distribuição de refeições a quem mais necessita. Por favor, qualquer valor vocês podem depositar via Pix no link abaixo. Muito bem. Está aí o nosso Chico Buarque sempre lutando pelas boas causas. O Rodrigo já vai embora de 20 horas e 13 minutos se despede da gente. Eu tinha dois até médicos para fazer, Juca. Eu sei. Stones e Phil Foden farei eu. Pode ir embora você. João do Pulo. Também, João do Pulo. São três. Ah, não! Eu ia deixar os do City para o Zé Trajano fazer homenagem. Você tinha deixado de propósito para o Trajano e os do City. Mas a gente pode colocar o vídeo do Palestino que tem a ver com o Flamengo. Quem sabe o Palestino passe o Flamengo se o Flamengo perder ou empatar. Achei difícil antes do Marri ir embora. Vamos ver aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Veja o vídeo do Palestinos. É o Palestinos entrando em campo como você pode ver fazendo uma referência a matança na faixa de Gaza ao genocídio do governo de Israel em relação à população palestina matando fundamentalmente mulheres e crianças fundamentalmente civis e fazendo você sabe o Palestino é um clube fundado por imigrantes palestinos em 1920 lá no Chile e eles têm como hábito entrar em campo com jogadores revelou o Dom Elias Figueroa eles têm como hábito entrar em campo com crianças nas mãos com mascotes como é muito habitual também aqui no Brasil e no último fim de semana eles entraram em campo com as mãos estendidas sem crianças em homenagem às crianças que foram mortas no último ataque um ataque que atingiu um campo de refugiados na faixa de Gaza onde morreram 30 pessoas entre mulheres e crianças então esse é o gesto deles entrando com as mãos para crianças invisíveis com roupas invisíveis é muito forte é muito bonito e dá a medida da violência do governo terrorista de Netanyahu Netanyahu é tão terrorista como são os do Hamas Muertes invisíveis se chama esse vídeo que é realmente muito forte Marrinha bom jogo para você vamos falar das efemérides do Zé Trajano eu me nego a falar do Cid passa a bola para você tchau gente boa noite boa noite eu começo eu começo com as efemérides do Trajano lembrando que em 1937 num dia 28 de maio foi fundada uma empresa que tem muito a ver com a vida de nós todos no Brasil porque a empresa em questão é a Volkswagen e é muito difícil você encontrar algum brasileiro que não tenha tido um Volkswagen e certamente que não tenha entrado num Volkswagen seja o velho Fusca seja depois a Kombi os carros todos que a Volkswagen produz e você sabe que no interior do Brasil Juca tem muito Fusquinha velho sendo usado pelo pessoal eu sei eu sei mas também quero registrar que a Volkswagen em São Bernardo do Campo no período da ditadura foi cúmplice da ditadura prendeu gente lá dentro torturou gente e acabou mais recentemente sendo condenada a pagar uma forte indenização por causa disso isto posto nasceu num dia 28 de maio de 1913 e morreu muito cedo aos 60 anos em 73 Ciro Monteiro Zé Trajano ô Formigão o Ciro Monteiro foi um dos grandes cantores da música popular brasileira cantor de samba uma figura doce flamenguista até debaixo d'água teve até aquela música famosa do Chico que o Chico faz para ele porque ele mandou uma camisa do Flamengo para a Silvia filha do Chico quando nasceu filha do Chico e da Marieta e o Chico fez um samba devolvendo na música a camisa sobre amigo Ciro muito te admiro e tal o nome da música não é grande neném cantiga mas o Ciro era o formigão cantava muito bem marcou a presença dele no rádio e no início da televisão brasileira quando era preto e branco ainda eu gostava muito gostava muito do Ciro Monteiro cantando ele também não tinha uma caixinha de fósforo que ele cantava com ela tinha uma caixinha de fósforo assim como o Elton Medeiros também mas ele se apresentava batendo figuraça figuraça anos nós торos com problemas ab بت da vim us